Hum, MC Tiozinho 2023 Vê se levanta, vê se levanta Jesus é mais, Jesus é mais Vê se levanta, vê se levanta Jesus é mais, Jesus é mais Vê se levanta Sai dessa cama, Jesus te ama Vai pra cima, não te engana, não te engana Ele te cura e te protege O resto é resto, não se muda, não se esquece A vida é linda, a vida é bela Olha Jesus te olhando da janela Abre um sorriso pro seu amigo Escuta aí, ele quer falar contigo Esquece a ruda e água benta O tal de gibre e a fumaça fedorenta As fofoqueira, os joga praga Quero distância dessa gente desviada Vê se levanta, vê se levanta Jesus é mais, Jesus é mais Vê se levanta Vê se levanta, vê se levanta Jesus é mais, Jesus é mais Vê se levanta Pega tua bíblia, vai pra varanda Fale com Deus, tua cura, tua alcança Tudo é de graça, não custa nada Tua vitória já tem de hora marcada Depois é glória, só alegria O de picanha e pra praia com a família Beija na boca, longe das brigas Rolando o shopping com os amigos e com as amigas Mais cuidado com o Instagram Cuidado, cuidado, cuidado com o Instagram Cuidado, cuidado, cuidado com o Instagram Ih, cuidado, cuidado com o Instagram, tá? Vem! Rô, chô, rô, chô, rô, chô, rô, chô É! Jesus cura! Jesus é a salvação! Jesus o rei dos reis! O dono de todas as farmácias! O melhor remédio, não existe SUS Não existe nenhum médico melhor que o nosso digníssimo Jesus Vai! Levanta! Agora! Agora! Isso! Em nome de Jesus, receba a cura! Vê se levanta! Vê se levanta! Jesus é mais! Jesus é mais! Vê se levanta! Vê se levanta! Vê se levanta! Jesus é mais! Jesus é mais! Vê se levanta! Vê se levanta! Vê se levanta! Jesus é mais! Jesus é mais! Vê se levanta! Vê se levanta! E aí